Na valente terra nordestina Geograficamente falando, no início do século XX, não havia possibilidade nenhuma de frequentar a lendária Vila São Francisco, antigo distrito de Vila Bela, Serra Talhada, Pernambuco, sem passar nas terras das famílias Pereira ou Carvalho. A vila era, na época, um arruado de comércio pujante. Muitos habitantes frequentavam o povoado que crescia rapidamente às margens do rio Pajeú. Qualquer sertanejo da Vila de São Francisco que desejasse visitar a cidade de Serra Talhada pela Estrada Velha teria que passar nas fazendas Barra do Exu, Caldeirão, Escadinha, Várzea do U, Piranhas, Três Irmãos, Surubim e Umburanas, todas redutos de famílias dos Alves de Carvalho. Esse grande número de habitantes fez prosperar essas localidades e, consequentemente, da famosa Vila, fundada na metade do século XIX por Francisco Pereira da Silva, patriarca dos Pereiras. Região rica, tal como todo solo encontrado nas fazendas do Oeste Serra Talhadense, a fazenda Umburana surgiu através de um dote recebido pelo fazendeiro Manoel Alves de Carvalho, filho de Jacinta Maria de Carvalho e João Barbosa de Barros, o Janjão da Quixabeira, pelo casamento com a prima Joana Alves de Carvalho, herdeiro desta parte da terra, que pertencia ao seu pai, o coronel José Alves da Fonseca Barros, que morava do outro lado do rio Pajeú, na fazenda Barra do Exu. Deste quartel-general dos Carvalhos das Umburanas, nasceram os célebres irmãos Jacinto Alves de Carvalho, Sindário, Enoque Alves de Carvalho, José Alves de Carvalho, o Zé da Umburana, e Antônio Alves de Carvalho, Antônio da Umburana. E, posteriormente, os outros irmãos Isabel, Ayar, João de Sicília, falecido jovem, Anderson Carvalho, Enedina e Adalgisa Adadar. Foi lá nesta fazenda que esses célebres irmãos enfrentaram a questão com os primos Sr. Pereira e Luiz Padre. Aparentados do Major João Alves Nogueira, da Fazenda Serra Vermelha e de Antônio Clementino de Carvalho, o Antônio Quelet, que na época já enfrentava questões com Manuel Pereira da Silva Filho, o Né Pereira, era somente questão de tempo e de propósito para que os irmãos Carvalhos, vizinhos da Vila São Francisco, onde moravam os Pereiras, aderissem a essa questão familiar. E o estopim foi justamente o assassinato de Né Pereira, em outubro de 1916, na Fazenda Serrinha, cerca de seis quilômetros da Fazenda Umburanas dos Carvalhos. O crime foi cometido pelo ex-presidiário Zé Grande, natural de Palmeira dos Índios, em Alagoas, que, segundo os Pereiras, era ex-jagunço dos Carvalhos e havia fugido da cadeia para, em sigilo, incorporar-se ao bando de Né Pereira, com a intenção de assassiná-lo traiçoeiramente. Após matar Né Pereira quando ele tirava um cochilo, Zé Grande levou o chapéu e o punhal do morto para entregar aos Carvalhos, na Fazenda Umburanas, como prova do crime cometido. Revoltado, Sebastião Pereira e Silva, o Sr. Pereira, irmão de Né Pereira, entra na vida do cangaço ao lado do primo Luiz Padre, que teve o pai assassinado em 1907 na Fazenda Posto da Cerca, cerca de seis quilômetros para Umburanas. Localizada no epicentro da questão, Carvalho e Pereira, o comércio da Vila São Francisco regredia devido à infestação de bandos armados. Em julho de 1917, Sr. Pereira e Luiz Padre, juntamente com mais 23 jagunços, resolveram fazer sua maior vingança com os Carvalhos, cercando e atacando as Fazendas Piranhas e Umburanas. Os proprietários Luca Alves de Barros, da Fazenda Piranhas, e Antônio Alves de Carvalho, da Fazenda Buranas, e Jacinto Alves de Carvalho, da Fazenda Vázia do U, resistiram ao ataque, juntamente com os Pedros, jagunços e moradores da família. Em um combate épico que durou duas horas, o cabra Manuel Paixão, do bando de Sr. Pereira, morreu ferido na calçada quando tentava entrar na casa velha da fazenda. Tomaram a casa dos Lucas, que fugiu para a casa do Aguinello, Alves de Barros e irmão de Luca das Piranhas. Bem perto depois chegaram mais jagunços, amigos dele. O combate durou quase duas horas, Manuel Paixão e outros três ficaram feridos. Um foi preciso a gente carregar, era Antônio Grano, por isso tivemos que nos retirar. Dizem que morreu um deles e dois ou três ficaram feridos, revelou Sr. Pereira em entrevista nos anos 70. Furioso, Sr. Pereira pôs fogo nos roçados e nas cercas das fazendas, como também queimou treze ou quatorze casas de moradores e agricultores que trabalhavam nas terras dos Carvalhos, situadas bem próximo umas das outras. Depois, Sr. Pereira ainda matou algumas criações, cortando o couro para não ser aproveitado, e arrombou os pequenos açudes para os peixes morrerem sem água. A Casa Grande das Umburanas foi incendiada, como também as Casas das Piranhas e a Minha Casa nesta Fazenda. Atualmente, ali não reside ninguém, falou o fazendeiro João Lucas de Barros, filho dos Lucas das Piranhas, em entrevista nos anos 70. Após esse ataque de Sr. Pereira, os Carvalhos abandonaram suas moradas e vieram residir em Serra Talhada, Pernambuco, onde, devido à influência com a política da época, se aliaram aos militares e iniciaram uma tenaz perseguição ao bando de Sr. Pereira e Luiz Padre. Iniciava, assim, a fase mais obscura de uma guerra de vindictas famílias que culminaram na morte de Antônio das Umburanas e a ida de Sr. Pereira e Luiz Padre para o Sudeste Brasileiro. A impunidade em Vila Bela, Serra Talhada, teve o auge em minha juventude. Lamentou o Sr. Pereira em entrevista meio século depois dos acontecimentos. Música Música Legenda por Sônia Ruberti